Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde E boa noite pra você que é de noite Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver vai ficar, se Deus quiser Gente, se vocês quiserem me acompanhar no Instagram É micaelmende58, tá bom? Vamos falar aqui da nossa amiga Cajazeira, gente? Isso, da nossa amiga Cajazeiras Sei que vocês gostam, né? Gente, o que é aquilo? Cajazeira 3, isso Cajazeira 3 Tá trocando gato por lebre, gente? O que é aquilo? Ou a mulher se faz de doida? Pra melhor se passar Gente, ela falou que carne de soja é carne moída Pois aqui no Ceará, gente, onde eu moro, não Carne de soja é uma coisa E carne moída é outra Totalmente diferente Nada a ver com nada Aí a mulher vai fazer as gororobas dela, né, gente? A gente pensa que é carne moída, gente Aí a mulher vai e coloca proteína de soja Ó, meu amor Me poupe no Spouse Pissipoupe É... Já não tem conteúdo nenhum, né, gente? E tá trocando gato por lebre? Porque, gente, tem muitas pessoas que... Ai, você tem inveja de nada, gente? Inveja de nada de ninguém? Não tem um porquê ter inveja A gente tá falando aqui o que a gente tá... O que a gente tá vendo E as resenhas, né? Resenha é resenha Mas as pessoas não entendem o que é canal de resenha Aí tudo pra elas... Ai, tem inveja, inveja de quê, meu amor? Inveja de nada De nada, de nada, vezes nada Eu não sei, gente, como é que pode Uma pessoa daquela Chegar a não sei quantas... Quantas mil visualizações, gente Não entendo Porque conteúdo ela não tem É cada... Aliás, as três, né, gente? Aliás, as três A Cajazeira 1 Tá querendo ser a famosinha, né? A 2 É a Modelete Hum... É a Modelete Se acha... Se acha a coisa mais fofa do mundo E debochada, gente Já falei pra vocês mil vezes Debochadas A Cajazeira 1 A Cajazeira 2 Eu sou bloqueada no Instagram dela, gente Dá três, não Eu ainda... Ainda dá pra me visualizar Mas as outras, não Quando eu quero alguma informação Eu tenho que pedir Alguma das meninas No meu Insta Uhum... Pois é, gente É isso que eu vim comentar com vocês A... É... Apesar da pessoa Fazer uma angororoba Mal feita Que... Emporcalha O nome dos nordestinos Quando elas dizem Ai, a comida nordestina Deus me livre Guarde, meu amor Da comida nordestina Nascer daquele jeito Comida nordestina É uma comida limpa E muito bem feita Tá bom? Tô falando isso Porque eu sou nordestina Sou do interior É... Não sou do... Não sou do interiorzão Mas sou do interior, gente Eu nasci no interior E me criei no interior também Mas só porque Não é interior como o dela Sabe? É um interior diferente Interior que é cidade E não é aquilo ali não, meu amor Não é aquela sujeirada toda não Aquelas panelas ali Meu Deus do céu Gente Por que que elas não compram Muitas panelas, né? Por que que as adoradoras Não dão umas panelas? O fogão, a lenha Faz nojo Faz nojo, gente Pelo amor de Deus Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá É complicado, gente É complicado É... Falar... Fazer resenha dela Sabe por que, gente? Porque eu tenho vontade de dizer o que eu penso Mas eu tenho que policiar Eu tenho que me policiar Em relação a isso Mas é isso, gente As cajazeiras trocou o gato Vamos resumir, né? A cajazeira trocou o gato por lebre Fez proteína de soja Fez carne de soja Dizendo que é carne moída Sei não, viu, gente? Sei não E postando aquelas coisas lá Que, ô meu Deus do céu, gente Não vale nem a pena falar Porque senão eu não almoço hoje Beijão, gente Fiquem com Deus Não deixem de se inscreverem No nosso outro canal Sua verdade, tá bom? E o meu Instagram Micaelmento58 E fique com Deus, né, gente? Como eu sempre... Que Deus proteja vocês Assim, grandemente E até o próximo vídeo Sempre desejo melhor Eu sempre desejo melhor Dar a vida pra todos vocês Beijão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau